Noites de Verão 2012 A luz sem dar do teu olhar tão lindo Vem saber se o mar terá razão Vem cá vir bailar o meu coração Se eu bailar no meu batal Não vou ao mar cruel E não lhe digo aonde eu fui cantar Sorrir, bailar, viver, sonhar contigo Eu quero virar dos pobres 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 O louco já vem E os braços no ar, vai lá E a costa, a mão Lá atrás, como é que é? 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 E a tua espada E a tua espada E a tua espada Ora bem, para além do meu projeto Para além do meu disco de Cássio Eu faço também neste momento Um projeto de tributo a António Variações E claro que não podia deixar de cantar aqui Um tema de António Variações, não é verdade? Mas antes, antes de cantar Eu queria ouvir aqui estas vozes Estão afinadas Quem é que sabe isto? Quero cair Cair eu nunca vi Porque eu só quero cair Porque eu só quero cair Porque eu só quero cair Cair não conheci Porque eu só quero cair Cair eu nunca vi Estou além Para todos vocês Não consigo dominar Este estado de ansiedade A pressa de chegar Para não chegar tarde Não sei do que é que eu fujo Será desta solidão Mas porquê é que eu recuso Quem quer dar-me a mão Vou continuar a procurar Quem eu me quero dar Porque até aqui eu sou Quero cair Cair eu nunca vi Porque eu só quero cair Cair não conheci Porque eu só quero cair Cair eu nunca vi Porque eu só quero cair Cair não conheci Porque eu só quero cair Cair eu nunca vi Esta insatisfação Não consigo confiar Sempre esta sensação Que estou a perder Tenho pressa de sair Quero sentir ao chegar Vontade de partir Para outro lugar Vou continuar a procurar O meu mundo, o meu lugar Porque até aqui eu sou Estou bem Aonde não estou Porque eu só quero ir Aonde não vou Porque eu só estou bem Aonde não estou Porque eu só quero ir Aonde não vou Porque eu só estou bem Aonde não estou Aonde não estou Porque eu tô querendo Aonde não vou Porque eu tô escurrei Aonde não estou Porque eu tô querendo Aonde não vou Estão a gostar Passavam palmas para vocês Ora bem E agora vou me despedir Mas vou voltar cá outras vezes Já choveu E vou me despedir com um tema Que faz parte do meu disco Completamente louco Mas mais uma vez Eu gostava de ouvir aqui Estas vozes E gostava de saber já agora Quem é que sabe Louco Eu sou louco Louco Sou louco Sou louco por ti Porque vocês são Loucas por mim E agora Antes de cantar Completamente louco Tenho aqui um pequeno provendo Para todos vocês Então Eu já volto Completamente louco Belíssimo Belíssimo Come on Take a different E aí 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 E aí